Wais Koni, de nome artístico Iko Wais, é um ator, dublê, coreógrafo de luta e artista marcial indonésio, nascido em 12 de fevereiro de 1983 em Jakarta. Iko é conhecido por suas atuações em filmes de ação, em especial com o diretor Gerint Evans. E hoje aqui no canal vamos conhecer esses filmes que deixou o ator mundialmente conhecido. Então já pegue a sua agenda, porque hoje só tem filmão. Em Golpes de Vingança, um filme que faz parte da série Assassino Zoo, disponível na Netflix, acompanhamos a história de Kaijin, um líder emergente do distrito de Charnatau em São Francisco, enquanto ele inicia uma missão para encontrar a atriz. O filme começa após o falecimento de Genoa, o que leva a Jin e seu grupo a investigar o seu assassinato e buscar vingança. Em meio a essa empreitada, eles encontram obstáculos e riscos que testam seus limites e suas chances de revelar os segredos desse crime indião. Esse filme, diferente dos outros que vão ser citados aqui nesse vídeo, é bem fora da curva. Com uma mistura de artes marciais e magia bem diferenciada, que pode agradar quem gosta de artes marciais e habilidades sobrenaturais. É um bom filme para quem gosta de ambos os gêneros. Então, se você ainda não viu o filme e nem a série, para você entender o filme, é preciso você assistir a série, que só tem apenas uma temporada e aí sim você vai entender o que se passa no filme. Eu aconselho, vai lá e assista. E agora, vamos colocar os pés no chão com o filme 22 Milhas. E então, em busca de refúgio, o protagonista, interpretado por Michael Wilbeck, deve percorrer 22 milhas para chegar a um aeroporto. Com a ajuda de um esquadrão de comando secreto, esse agente da CIA tenta transportar um informante em Indonésio. E quem é ele? O Ico Eyes, para um lugar seguro. Obstáculos e ameaças perigosas os aguardam nessa jornada implacável. Se você gosta de adrenalina e muita ação, esse filme aqui oferece muitas doses de tiro, pancadaria e uma reviravolta interessante. Ao menos eu achei. Esse filme não está em nenhuma plataforma, mas está disponível online aí na íntegra, caso você tenha curiosidade de assistir. E aconselho, procure, pois o filme é bom demais. Numa praia, uma médica chamada Aileen descobre um jovem ferido que não se lembra da sua identidade. Ela o chama de Ismael. Em meio ao processo de cura, Aileen e Ismael tornam-se mais familiarizados e atraídos um pelo outro. Lee, um senhor do crime, busca vingança contra Ismael por traí-lo depois que ele já foi um de seus principais assassinos contratados. Isso coloca Ismael e Aileen em perigo, enquanto são caçados. Apesar disso, com suas habilidades em artes marciais, Ismael luta para proteger a si mesmo e aos que o rodeiam da ira de Lee. Headshot é um filme de ação em suspense fantástico. O que mais se destaca aqui são as cenas de luta. É impressionante como o Ico-Wise domina as artes marciais de um jeito magnífico, além de atuar muito bem, é claro. Antes de assistir o filme, caso ainda não tenha visto, já vou logo avisando que ele é bem violento. Então, antes de assistir, certifique-se que você não é do tipo de pessoa que se impressiona com facilidade, pois esse filme aqui pode te impactar. E agora, seguindo na mesma pegada, o filme A Noite Nos Persegue, lançado em 2018, é um trilho de ação indonésio que centra-se em Ito, que serve como o estimado capanga da trilha da máfia chinesa, após um incidente que ele decide poupar uma jovem chamada Reino. Ito se torna o principal alvo de Seis Mares, um grupo criminoso em busca de vingança. Na tentativa de sobreviver, ele busca refúgio em sua cidade natal, em Jakarta, e junto com seus amigos e namorada, se prepara para se defender e buscar retaliação. A Noite Nos Persegue, assim como eu falei no início, é um trilho de ação com cenas de luta muito fodas e violência extrema e ainda por cima realista, que, claro, com certeza não vou mostrar aqui nesse vídeo. Mas se ficou curioso, é só procurar pela superfície da internet que com certeza você vai achar. Já vou logo avisando que esse filme incrível não vai te deixar desgrudar os olhos da tela, de jeito nenhum. Não tem como não falar dos filmes com o Echo Eyes e não mencionar os filmes Operação Invasão 1 e 2. Então, os filmes giram em torno de uma equipe de forças especiais que invade um prédio que é controlado por um perigoso senhor do crime, precisando lutar com hordas de criminosos para completar sua missão e sair do prédio com vida, que não será uma tarefa muito fácil. Operação Invasão é um ótimo filme que vale a pena ver e a sua continuação é ainda melhor, acompanhando o protagonista que terá que se infiltrar em uma organização criminosa para desmatelar a corrupção policial que está acontecendo em Jakarta. Então, ele assume uma nova identidade, entra em uma prisão onde se envolve com gangues e corrupção. Se o primeiro já tinha ação, esse aqui é um banquete cheio, com várias cenas de luta impressionantes e apresenta também violência realistas. Operação Invasão 2 é muito elogiado por sua trama mais complexa e elaborada do que o primeiro filme, ainda mantendo a tensão e as cenas de adrenalina do começo ao fim, que o primeiro tem, mas que esse segundo aqui as leva até a 14ª potência. Equal Eyes é um ator talentosíssimo da atualidade que irá aparecer em projetos futuros, mostrando ainda mais seu talento na atuação e nas artes marciais. E, claro, também ajudar a coreografar cenas de luta de tirar o fôlego. Esse foi o vídeo, obrigado pela sua atenção e quem sabe um dia nos vemos por aí em algum lugar.